Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Seminário de Negócios da SUDB Virtual. Hoje o nosso entrevistado é o Rafael Merlin, divulgador da Editora Saraiva. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Márcia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, você contando um pouquinho da sua experiência no mercado na área editorial. Minha experiência no mercado editorial iniciou em 2005, quando eu fui trabalhar numa editora em atendimento aos professores, principalmente nas faculdades. Eu não era do ramo do livro, mas passei a atuar e a gostar muito do trabalho pelo marketing de relacionamento desenvolvido e toda a estrutura dada em levarmos o conhecimento a todos os níveis em diversos cursos dos atendimentos que nós fazíamos. E venho até hoje desenvolvendo esse trabalho na Editora Saraiva, ainda com foco nas faculdades, embora seja uma editora que atue em vários níveis da educação, desde o ensino fundamental até a graduação, pós-graduação e assim por diante. E qual que é o foco de negócio da empresa? A Editora Saraiva tem o foco em publicar e comercializar livros e levar o conhecimento aos diversos níveis de graduação, pós-graduação e os públicos que atuam, que frequentam essas áreas. E os principais desafios já enfrentados pela Editora? Olha, os desafios, como dizemos, são diários, né? Porque hoje você tem uma concorrência muito grande e várias novidades acontecendo na educação. E o principal desafio nosso é nos adequarmos e trazermos ao mercado o que ele necessita, né? Sempre buscando diversos tipos de mídias possíveis, não só o livro impresso, mas hoje o livro digital é uma realidade, o ensino à distância é uma realidade ao qual nós nos adaptamos no decorrer do tempo, né? Desde o seu nascimento e até hoje, buscando trazer produtos que atendam a esse público. E com esses avanços tecnológicos, o que você poderia nos dizer? O que a Saraiva tem trazido, assim, de inovador? Olha, hoje o nosso principal objetivo em relação às inovações é o livro digital. Porque é um produto que vem procurado tanto por alunos do ensino presencial como o ensino à distância. E as editoras em si, elas buscam estudar muito bem isso porque nós temos 96 anos de história e com o passar do tempo, essas novidades se tornaram importantes no desenvolvimento de produtos e na própria relação editor-autores. Porque é uma mídia nova e os contratos de edições antigos não previam esse tipo. Então passa por toda a mudança dos contratos, a conscientização dos autores em relação a esse novo tipo, desse tipo de produto, né? E isso vem se desenvolvendo com o tempo para trazer ao mercado o que realmente se precisa. E como que é feita a divulgação da empresa? Olha, nós temos, assim, uma forte divulgação presencial com o trabalho do divulgador, né? Que eu faço aqui na nossa região. Diversos tipos de mídia, a internet, desde folders, cartazes, todo tipo de divulgação possível é realizado. Mas nós percebemos que a relação interpessoal é muito forte, principalmente nas instituições de ensino superior. Nós temos um trabalho muito de proximidade com os professores, um relacionamento muito forte com as instituições, em diversos níveis, coordenações, professores, bibliotecas, né? Para que nós estejamos sempre presentes na vida dessas pessoas, porque sabemos que o conhecimento, ele é levado nível a nível. Então nós trazemos o conhecimento através dos nossos livros, os professores passam aos alunos, e os alunos, estudando, vão acabar se transformando em profissionais melhores. E, Rafael, qual que é a importância do mercado eletrônico para a Editora Saraiva? Bom, a Editora Saraiva, como um grupo forte que é, ela, desde muito cedo, ela começou a visualizar isso de uma maneira muito presente na sua rotina, e desenvolveu o comércio eletrônico através da livraria Saraiva, né? E Editora Saraiva promovendo produtos que atendam a esse mercado, né? Então, hoje nós temos, além do livro eletrônico, nós temos diversos tipos de mídias de apoio ao professor, como slides, modelos de aula, de provas, toda uma formatação que prestigie a utilização do material publicado pela editora. E como que é a concorrência no mercado editorial? Olha, é muito grande, temos que nos reinventarmos todos os dias, porque, à medida em que o mercado perde mais novidades, a concorrência está se movimentando. Então, para nos mantermos no topo, que sempre foi o nosso objetivo, né, precisamos estar ligados ao que a concorrência faz e sermos competitivos. Não podemos deixar nem um pouco de atuarmos mais fortemente a cada dia e nos adaptarmos às inovações, às realidades. E quais são as vantagens competitivas da empresa? Eu posso te falar que a agilidade que a Saraiva tem em trazer produtos ao mercado, tanto pela necessidade que o mercado exige, quanto pela própria história da empresa e a marca forte que ela tem, né, é um selo muito forte, que já representa um grande ganho para quem adquire um produto da Saraiva. Então, essa agilidade faz com que a empresa sempre esteja no topo do mercado, não sendo líder, mas em segundo, ou mesmo liderando um dos segmentos onde ela atua. E, Rafael, finalizando aqui a nossa entrevista, qual a mensagem que você deixa para esse acadêmico que nos assiste, para esse futuro gestor? Qual que é a mensagem? Bom, o que eu posso dizer a você que nos assiste é que continue buscando, de todas as formas possíveis, o conhecimento. A leitura é algo gratificante quando você pratica, né, e só através disso que a gente vai conseguindo galgar novos horizontes, conquistando novos espaços no mercado, como profissional, e não deixar nunca de lado essa vontade de vencer e buscar os mecanismos para isso. Como a gente sempre costuma falar e ouvir das pessoas que trabalham com isso, a leitura faz parte desse crescimento e desse amadurecimento, e com certeza traz sucesso para as pessoas que têm vontade e que correm atrás. Rafael, em nome da UCDB virtual, agradecemos ter aceito o nosso convite, passar um pouquinho das suas experiências, né, do mercado editorial. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a vocês, acadêmicos, que nos assistem. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto